Karina Bach e a Mauri Nunes brigaram nas redes sociais e escancararam a disputa judicial pela guarda do filho Henrico, que acaba de completar cinco anos. Vocês estão ligados que os dois terminaram o casamento, né? Agora o que rolou foi que o empresário postou um vídeo desejando parabéns ao menino e lamentou não saber quando poderá vê-lo novamente. Hoje é dia 8 do 8 de 2022, um dia muito especial pra mim, principalmente nesses últimos cinco anos. Porque foi o dia que eu comemorei, que eu comemoro o aniversário do meu filho. Eu conheci ele com 20 dias, comemorei junto com ele os mês-versários dele até ele completar um aninho e consequentemente os últimos quatro anos, os quatro aniversários, a gente também comemorou junto. Hoje eu não posso estar com você, não estou com você, porém gostaria de te mandar essa mensagem, porque eu espero que se não for hoje, quem sabe daqui a alguns meses, quem sabe daqui a alguns anos, você possa ver essa mensagem e saber que tem um pai que te ama, que nunca te abandonou, que nunca vai te abandonar e que deseja muito o seu bem. A atriz rebateu as falas do ex-marido sem citar o nome dele e o acusou de mentir. Bom dia, meus amores. Hoje é um dia muito especial. É o dia do nascimento do meu filho, é o dia da comemoração da vida dele, da realização de um sonho, da possibilidade de gerar no meu ventre uma vida que eu tanto sonhei. Deus sabe, Deus sabe, Deus sonda o meu coração e sabe que eu jamais seria egoísta e seria ingrata de privar meu filho de tudo aquilo que ele merece viver, de tudo que seria bom para ele, mesmo que isso me doesse no coração como mulher. Quero que vocês saibam que tudo tem um porquê de ser, nem tudo que vocês ouvem nas redes sociais são palavras pregadas com zelo, são palavras de quem respeita o Senhor. Muita gente fala da boca para fora para receber os aplausos daqueles que o seguem na internet. Não se enganem, nem tudo parece o que é, eu sou adulto o suficiente, eu tenho temor, temor por Deus, então jamais faria algo, jamais mentiria, jamais agiria com falsidade, com egoísmo, principalmente com algo envolvendo a vida do meu filho. Então se tudo está acontecendo, se coisas aconteceram na minha vida, há um porquê de ser, coisas foram reveladas, coisas ruins, coisas que não só me magoaram, mas que tem a ver com a vida do meu filho. Coisas em que a justiça divina ainda acará, mas que a justiça do homem já decidiu. A Mauri Nunes e Karina Bach anunciaram a separação em maio deste ano, mas o relacionamento já estava abalado desde que a ex-fazenda mudou sua rotina de vida para se dedicar à igreja.